Oi, gente! Tudo bem com vocês? Você é iludida, querida. Ele não gosta de você. Gente, o meu vizinho é apaixonado por mim e ela tem inveja. Então... Aconte. Que barulho é esse? Para de tentar me assustar, anda. Eu tenho coisa pra fazer. Não, tô falando sério, Cate. Peraí, eu tô com... Eu tô ouvindo barulho. Vitória, não tem barulho. Cate, eu ouvi... É, você tem a TV que você deixa ligada. Vamos! Cate, eu ouvi um barulho de novo. Eu acho que... Peraí, não, não, calma. Gente, eu e a Ketel, a gente tava gravando um vídeo pro YouTube e eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos e ela tá debochando de mim. Tá falando que... A porta abriu, o quê? A porta abriu! A porta abriu! A porta não tá na casa, pô! A gente tava gravando aqui e não tava mesmo. Tô! Gente, eu tô gravando esse depoimento aqui porque se acontecer alguma coisa com a gente, você já sabe. Porque ela tá debochando na minha cara. Ai, para! Para de ter gravado tudo. Gente, eu tô realmente com medo porque a porta não estava aberta e a gente tá aqui sozinha. Porque os nossos pais saíram... Naquela hora que você falava, deve ter sido você que abriu a porta. Eu não abri porta nenhuma, minha filha. Gente, os nossos pais... Meu cabelo tá todo bagunçado. Nossos pais, eles saíram... Pra onde eles foram? Eu não sei. Foram pra lá. É, gente, eles saíram e deixaram a gente esse final de semana assim porque é feriado, eles foram sair e a gente ficou aqui sozinha. Então a gente tá morrendo de medo, sério. Minha filha, quem te sequestrar te devolve. Tão chata que você é. Você vai ser a primeira. Você vai lá fora e vê o que tá acontecendo. Não vou não. Vai sim, toma. Olha, vai. Tem, tá legal. Kétrin, vai lá ver o que tá acontecendo. Você não tá com medo, não? Ai, agora você não é mais corajosa? Eu tô com medo, mas é que eu preciso de ajuda pra pegar um... Você tá com medo sim, porque tem um barulho lá fora, gente. Não era nem pra gente estar gravando esse vídeo, eu só tô gravando assim pra... Porque você é idiota, né, meu bem? Então vai, você vai comigo, anda. Não, enxerga, enxerga. O que foi? Bem, eu acho que eu não vi um bicho ali. Que bicho? Que bicho, que bicho? Eu tô falando que alguém vai de ônibus, cara, você tá vendo o bicho? Minha querida, tá vendo ali, ó? Ai, meu Deus! Kretelyn, o que? Ai, vai, vai! Ai, não! Kretelyn, Kretelyn, a gente viu uma pessoa ali! Será que é a porra, Kretelyn? Kretelyn, a chave! Kretelyn, quem é? Será que eles viram que os pais deixaram a gente aqui sozinha? Fica aí, fica aí, eu vou procurar a chave. Eu vou procurar a chave. Eu acho que eles viram que os nossos pais deixaram a gente aqui sozinha. E como a gente é pequena, eles vão pegar a gente! Eu tô procurando a chave! Eu tô procurando a chave! Eu tô procurando a chave! Eu tô procurando! Eu tô procurando a chave! Você tá vendo alguma coisa lá fora? Não, Lô, é que eles já viram que a gente tá aqui neles, que eles iriam atrás da gente. Eu acho que é uma sombra, minha filha, não é uma pessoa. Ai, meu Deus. Espírito Santo, o único espírito que tem nessa casa é o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, quieta aí. Eu acho melhor você ir lá fora. Você vai comigo. Você tá doida? Você tá doida? Você tá bruta? Gente, eu vou deixar minha irmã sozinha. Não, eu não vou sozinha. Não, eu não vou sozinha. Não, eu não vou sozinha. Um tempo, um tempo. Não achei a chave, não achei a chave. Eu tô em desespero. Essa menina tá aqui. Ela não tem noção do que ela tá brincando. Olha aqui, não tem como a gente ficar. Estamos nós dois aqui. Eu vou pegar a mão, blusa e vou lá fora. Mas se você for lá fora, você nunca vai voltar aí. Eu vou ficar aqui sozinha. Eu vou pegar uma blusa e um martelo. Me calma. Eu vou pegar a bíblia. Eu vou pegar a bíblia. Gente, a minha irmã vai lá. Ela vai no quarto dela pegar uma blusa e eu vou ficar aqui. Tu foi? Eu não vou fazer. Não grita. Gente, eu vou ficar aqui na porta porque eles não vão conseguir entrar porque eu tô sentada aqui. Mas se eles quebrarem a janela, com certeza eles vão conseguir entrar. Eu vou tentar ver se dá pra filmar alguma coisa pra vocês. Olha, gente. Não dá pra filmar nada. Mas tá tendo barulho. Eu tô com medo. O que eles querem comigo? Que a minha irmã vem. É um barulho esquisito do quarto dela. Porque ela é meio desastrada mesmo. Eu tô com medo. Vou pegar um barulho. Ketlin, gente, a minha irmã voltou Por que você tá com essa saia? Gente, para, Ketlin, para Com isso, para Gente, a minha irmã, que isso, Ketlin Que isso? Ketlin, mas você falou que ia pegar a blusa de frio Você vai lá fora desse jeito Ketlin Gente, a minha irmã, ela começou a andar esquisita Assim, eu tô com medo O que é aquilo ali? A gente não tinha deixado a comida ali em cima A gente tinha limpado tudo, eu e a Ketlin Gente, alguém invadiu nossa casa Ketlin, Ketlin, onde você tá indo? Eu vou voltar pra casa, eu vou voltar pra casa O que que eles fizeram com a minha irmã? O que que eles fizeram com a minha irmã? Oh, não Bom dia Que isso? Eu quero cada manhã pra você Eu não fiz a dama Você nunca trouxe cada manhã pra mim? Por que que você tá fazendo isso? Hoje em dia isso é diferente Se querem a parte 2 quando eu bater 800 mil seguidores no Instagram, lanço o vídeo aqui, meu Instagram se chama emilyvkoff, é o primeiro link da descrição, também se inscreva no canal para não perder o vídeo.